Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Segurança Máxima. Muito obrigado pela sua audiência, Nete Santana, ligada no Segurança Máxima na cidade de Baixo Guandu e também ao barbeiro Fabris e demais companheiros no salão de barbearia lá no Parque Moscoso, no centro de Vitória. Olha, um ladrão ousado resolveu fazer uma arrastão em ônibus. Ele chegou a assaltar três ônibus na noite passada e aí quando ia assaltar o quarto, também já era demais, né? Ele acabou se dando mal. Confira na matéria de Rodrigo Leal e Bernardo Braconi. Esses três ônibus foram assaltados na região de São Pedro, em Vitória, por uma mesma pessoa. Iago Christian da Silva Santos, de 18 anos, foi preso pela polícia quando tentava roubar o quarto coletivo. O cabo Júlio César explica como a equipe chegou até Iago, que já era conhecido pelos próprios cobradores. Quando nós chegamos no primeiro, já com a vítima, o primeiro cobrador, esse chegou o segundo, que nos informou que havia sido também feito um assalto contra o seu ônibus e que o acusado já havia embarcado num terceiro ônibus da linha número 124. Continuamos no acompanhamento ao ônibus e quando já próximo da garagem da Grande Vitória, o terceiro cobrador informou que havia sido levado também uma quantia dele e que o acusado já teria embarcado num quarto ônibus, que era o 518. Continuamos a nossa perseguição e alcançamos o ônibus 518 já na altura da policlínica de São Pedro. Esse cobrador de um dos ônibus entrou em luta corporal com o bandido e acabou atingido por essa arma de madeira utilizada para intimidar as vítimas. Ele assaltou duas mulheres, eu vi por volta do rabaiola ali. Eu creio que depois que eles assaltaram as duas mulheres, ele veio para mim, me perguntando, cadê o dinheiro? E aí eu falei, o dinheiro está aí. Aí ele foi, me meteu a mão na gaveta e abriu. Depois que ele viu, acho que tinha pouca nota de 2, nessa hora, aí ele me pegou, meteu a mão no meu bolso, aí caiu nota de 2 para o chão. E foi na hora que veio na minha mente, como ele estava próximo, simulando que estava armado. Eu pensei assim, como ele está próximo, vou tentar mobilizar ele. E aí nessa hora a gente entrou em luta corporal. Este ônibus da linha 204, que faz o trajeto Jaburu-Mário-Cipresti, também veio aqui para o DPJ de Vitória. O motivo? Mais um assalto esta noite, onde o alvo foram os coletivos. Mas dessa vez, os outros assaltantes não foram pegos pela polícia. Os três passageiros que estavam dentro do micro-ônibus contam que perceberam a intenção dos bandidos, logo que os dois entraram no coletivo. Os dois miliantes entraram no coletivo, um ficou na porta de entrada, de embarque, e depois disso um ficou na frente, o outro pulou a roleta, sentaram, mas durante todo o tempo dava para perceber que eles realmente queriam assaltar, porque eles faziam sinais com olhares, um para o outro. Roubaram as duas passarias que estavam lá atrás, e eu e o motorista, pegou o motorista e tentaram me roubar, mas eu insisti, não dei nada que eles pediram e aí eles foram embora. Tentaram me agredir, mas não conseguiram não, né? Correram. É, a coisa ficou feia ontem para os ônibus. Aliás, a tendência é que isso piore, porque chegando festas de fim de ano, como eu já disse, a malandragem fica muito excitada e atuante. Outra coisa, comunidade do bairro São Pedro tem reclamado dos constantes assaltos a ônibus naquela região. Comunidade, continue reclamando? Polícia militar, policiamento ostensivo. Preste atenção naquela região, porque os assaltos estão acontecendo com muita frequência. Nós vamos a Cachoeiro de Itapimirim. Uma arma é apreendida em Cachoeiro de Itapimirim, e o homem que foi preso com a arma diz que estava andando armado para a sua defesa. Confira na matéria. O flagrante ocorreu em um dos bairros mais populosos de Cachoeiro, onde denúncias têm feito com que a polícia intensifique o patrulhamento, o que vem se transformando em bons resultados. A ocorrência foi lavrada durante o serviço preventivo. Segundo policiais em serviços, nesta viatura, ao avistar a guarnição, o rapaz citou fuga, jogando algo no meio do mato, que foi localizado e apreendido, sendo a arma. Em seguida, ele acabou invadindo a residência de um morador, que autorizou a entrada dos PMs, onde foi realizada a prisão. E esta não é a primeira vez que o Zovem tem passagem aqui pelo DPJ. Leonardo Brito da Costa confessou a prática de outros crimes, quanto à pistola, calibre 7,65 e as munições, seria para a própria segurança, em virtude de ameaças que vinham sofrendo. Confessando a propriedade da arma, ele revelou até mesmo o valor que havia sido pago para a sua aquisição. R$ 2,500, o cara estava devendo R$ 1.000,00, o homem e o meu. Você pretende, então, assassinar essa pessoa que estava te ameaçando? Não, se ele fosse me matar primeiro, que ele me desse tiro primeiro, ele daria para o vidal. Você já tem passagem pela polícia? Já. Por quê? Qual foi o motivo? 15 grãos de maconha e uma bucha lá na praia. Além dessa agressão, contra essa pessoa. Duas vezes ainda. Uma coisa. Você já teve outra arma antes dessa? Não, senhor. Na visão da polícia, a pistola apreendida poderia ser utilizada para as mais diversas finalidades criminosas. A polícia militar trabalha com prevenção, né? E cada arma dessa apreendida são vários crimes que deixam de acontecer. São eles, homicídios, assaltos, sequestros. Recentemente a gente teve aí uma ocorrência onde quatro armas foram apreendidas, uma senhora havia sido sequestrada. E hoje nós acreditamos aí que tenha sido mais um homicídio evitado. Porque esses indivíduos, eles estão em uma certa rixa, uma certa guerra no bairro Alto Eucalipto. Olha, comunidade, nós estamos fechando o Segurança Máxima de hoje. Vem aí o Hora News. Eu te aconselho a ficar ligado se você quiser ficar bem informado. Eu vou, mas amanhã eu volto se Deus quiser. E aí, vale relembrar o conselho do Rei Salomão, o sábio, que disse o seguinte. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Fiquem seguros. Fiquem seguros.